Salve rapaziada, Choc falando, vocês estão suave? Gostaram do lançamento dessa semana? O Bravo tem nome parte 2 E agora eu vim falar de outro lançamento Do Alontes, vocês sabem que vai vir coisa boa Som novo com o menino Coab Esse carinha que tá filmando, né? Eu, eu, eu PJMC, Cante, ELC O meu bicho é meu, né? Aquele som bem pesado, da hora Então o card vai aparecer aqui, cola lá no canal Dá aquela assistida, mostra pro amigo, pra amiga Pra mãe, pro avô, pra tia Pra todo mundo que vocês quiserem E segue a gente, rapaziada A Alonso tá sempre lançando som E é a cria do momento, vocês sabem disso Certo? Espero vocês lá Valeu, TI